Perante as instruções de Carlos Cardoso, sempre atento. O primeiro gol do desafio começou neste lance, pontapé de canto apontado por Negreta. Domingos fez uma boa defesa, caiu mal, magoou-se, atirou a bola para fora pela linha de cabeceira. Recuperado, na sequência do canto batido por ozinho, Manuel Fernandes fez um zero aos 17 minutos. Aos 43 minutos, Miguel foi derrubado sobre a linha de área por Oceano. João Rosa nada marcou, esteve mal tecnicamente neste e noutros lances. Cartões amarelos mostrou sete. O espírito da lei não diz que o árbitro deve segurar o jogo através do cartão amarelo. Aos 44 minutos, Fernando Mendes apontou o livro. Zinho soltou para Oceano. Endou-se imediato para Rafael Mide. Saiu ao seu encontro José António, boa finta de Mide e o chuto para o gol. No início da segunda parte foi o suporte em quem esteve mais perto dos 3-0. Por exemplo, nesta jogada de Manuel Fernandes. O centro, Rafael Mendes e Oceano a falharem à boca da baliza. Seguiu-se o melhor período dos alentejanos. A que respondeu então Damas com um punhado de grandes defesas. A 5 minutos do fim, Fernando Mendes lançou em profundidade Rafael Mide. Mais rápido que Mota, depois, em lance de 1 para 1 com Domingos, fez valer a sua pujança perante um guarda-redes indeciso. E atirou para o gol. Tchau, tchau. Tchau.